Música Bom dia amores, chegamos aqui num lugarzinho da região serrana do Rio, mais conhecido como Petrópolis O clima está marcando os 16 graus, está aquela chuvinha garoa, bem típica da região E estamos hospedados aqui no Regio Catarina, vamos ficar 3 diários, né Tiago? Isso aí 3 diários, 4 dias, então tem muita coisa para mostrar aqui, esse quarto maravilhoso As dependências são ótimas, se já é bonito com esse tempo, imagina com o sol Então a previsão do tempo parece que vai melhorar, né Tiago? Então eu vou cortar para o Tiago, porque o Tiago é o dono das informações desse canal Vou passar o bastão, passa o bastão para mim Seguinte galera, acabamos de chegar aqui em Petrópolis, são mais ou menos umas 10 horas da manhã Como a Duda acabou de dizer, o hotel fica super bem localizado, dá para fazer quase tudo a pé aqui na cidade E como o tempo está um pouquinho mais frio, um pouquinho mais chuvoso, a gente vai ficar um pouquinho mais calmo hoje Vai fazer uma programação um pouquinho mais light, vai comer em algum lugar agora no almoço Mas os próximos dias é previsão de sol, então vai dar para fazer muita coisa legal aqui em Petrópolis Que tem um roteiro cultural super farto, tem um roteiro gastronômico muito legal Então nesses dias que a gente vai ficar aqui, a gente vai montar um guia muito completo de tudo o que tem para fazer aqui na cidade Inclusive em tempos de pandemia, porque como vocês sabem, tem algumas restrições aqui na cidade Alguns parques estão fechados, alguns lugares precisam de reserva E além disso, tem barreira sanitária na entrada da cidade Que você precisa comprovar que você tem reserva ou de hotel ou de hospedagem que você está aqui Então fica com a gente, tem muita coisa legal até o final desse vídeo Roteiro completasso de tudo o que tem para fazer aqui em Petrópolis E vocês não vão se arrepender, bora então? Bora então! Então bora! Fim de tarde, hora do happy hour A gente veio aqui conferir algumas das cervejas da fábrica da Bohemia Que é um dos cartões postais mais famosos de Petrópolis Bora então? Bora! Bom galera, chegamos aqui na cervejaria Bohemia Que é um dos pontos turísticos mais famosos de Petrópolis Por conta da pandemia, o tour cervejeiro que eles fazem aqui, que é muito famoso Que conta a história da cerveja, conta a história de como a Bohemia nasceu Ele está fechado Então a gente veio aqui para o restaurante do térreo da cervejaria, que é muito bom E eles tem alguns petiscos galera, que são bem baratos Isso está me fazendo muito feliz Está muito feliz meu amor, eu quase não gosto de petiscos A porção de bolinho de bacalhau custa 30 reais Uma porção de bolinhos cervejeiros com queijo e bacon custa 24 reais O bolinho cervejeiro é feito com cevada Então provavelmente é esse que eu vou escolher É esse? Já escolheu? Eu acho que sim E tem outra coisa muito legal, eles tem vários barrinhos de chopp aqui com vários sabores E vários tipos de chopp da Bohemia, obviamente Então a gente vai experimentar algumas coisas aqui e vai mostrar para vocês Isso, bora então? Vambora Então bora Vambora 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 Bom dia galera Como vocês puderam perceber, a gente já tomou café A gente foi meio afobado, a gente tomou café antes de filmar e dar bom dia para vocês Exatamente Mas enfim, hoje é o dia mais produtivo desse nosso rolê A gente vai fazer, a gente vai fazer algumas coisas, aproveitar que o sol apareceu E a gente vai dar uma volta aqui pelo centro histórico, vai conhecer essa catedral maravilhosa aqui atrás de mim Essa aqui ó, também aqui atrás de você Exatamente, vai conhecer essa catedral, vai conhecer umas avenidas aqui e conhecer o centro histórico de um modo geral Então vem com a gente, hoje é um dia bastante corrido, bastante produtivo Vai ter comida? Vai ter comida com certeza E não reparem a minha cara de sono, porque a gente dormiu pra caramba, a gente acordou cedo ontem E é isso, já estou de muito bacana Bota aí meu óculos, mano Vou estourar seu óculos, cara Pronto, vai estar lindo Agora sim Agora está lindo Bora então? Então bora Essa imagem que vocês acabaram de ver no escurinho da igreja É o mausoléu de Dom Pedro II e da mulher dele, Tereza Cristina Amor, volta aqui Dá informação pra eles Aqui é a Avenida Keller Essa avenida aqui é famosa pelos casarões, né? Tudo muito histórico Todos os casarões aqui são de origem colonial, todos remetem ao tempo do império Sim E todos eles, pelo menos a maioria deles, é do século XIX Então essa aqui é sem dúvida a avenida mais histórica e marcante da cidade O coração do centro histórico de Petrópolis, né? E essa aqui, onde a gente está, é muito famosa, né? É famosa pelas fotos, é aqui que a galera tira foto Maneiro, né? Vamos então? Bora tirar foto? Bora! E pra quem é apaixonado em aviação como eu Tinha que visitar, né? A Casa Santos Dumont Infelizmente ela está fechada Todos os museus aqui de Petrópolis, pelo decreto, estão fechados E a casa é um museu Aqui era a casa de verão de Santos Dumont, né Tiago? Isso aí Fica muito informativa hoje Então fica com as imagens, porque ela é linda, linda Pequenininha e muito linda E pra quem quer saber onde fica, fica exatamente em frente à Universidade Católica de Petrópolis, né? Isso Então é o ponto de referência perfeito Sim, tem várias coisas aqui, né? Várias É, aqui nesse circuito tem um monte de lugar e fica bem perto ali da Praça Tirad... Não, como é que é? Liberdade Praça da Liberdade Fica bem perto da Praça da Liberdade, da Avenida Aquele e da Catedral de São Pedro, né? Isso Então vambora A gente faz tudo andando, bora A frustração da blogueira de ver os guarda-chuvas todos fechados, hein? O cara vai falar E aí, amor? Explica pra eles o que que aconteceu O que aconteceu é que a gente foi muito bem encaminhado, né? Aqui pro restaurante Paladar Que falam que é uma comida muito boa, né? Tem uma feijoada e tudo mais E a gente deu de cara com ele fechado e os guarda-chuvas fechados É Aqui no Liberty Garden, né? É, ele fica numa galeria, né? Que é esse Liberty Garden É uma galeria um pouquinho maior, com outras lojas Perto do Museu de Cera Perto da Cat, né? Da fábrica de chocolate E perto do Museu de Santos Dumont, né? Da Casa de Santos Dumont Mas, infelizmente, a gente não vai poder provar da comida do paladar É, então a recomendação é Dependendo da época do ano que você vier Pesquise pra ver se tá aberta, né? Com essas novas restrições, a gente não sabe que tá aberta ou não Então só caminhando mesmo Até porque as redes sociais nem sempre estão atualizadas Então é melhor caminhar, caminhar E o que for, né? Pra gente comer, a gente come Tem muitas opções aqui em Petrópolis E a gente com certeza vai mostrar pra vocês Então, galera, a nossa dica em tempos de pandemia é Pesquisem antes de vir Porque alguns lugares podem estar fechados Não só por conta de decreto Mas também por restrições naturais da pandemia, né? Esse restaurante aqui, no caso Não tem decreto nenhum impedindo dele de abrir, tá? Ele não tá abrindo por opção mesmo Porque não tem movimento O fluxo de turistas é muito menor Mas quando a pandemia melhorar E quando a alta temporada chegar Bem provavelmente o restaurante vai estar aberto Então fica a dica, tá? Se você vira Petrópolis Não deixe de conferir o Liberty Garden Garden, né? E o restaurante Paladar Que são ótimas opções E vamos pra próxima Aí, galera, update no sábado Logo após a gente gravar aquele vídeo Os guarda-chuvas foram abertos, né? A gente foi passar pra ir pra Itaipava E isso aqui que tava aberto Então a gente já Pra mostrar pra vocês Que final de semana A chance de estar aberta é maior, né? Sim, update, muito bom Sim, update, muito bom Bom dia, bom dia, galera. Como vocês podem ver, hoje é outro dia, né? Ontem a gente parou de criar conteúdo na parte da tarde. Eu tive que fazer home office, né? Então a gente ficou meio pegado com o trabalho. E à noite, como a gente estava muito cansado, a gente pediu o aplicativo, comida pelo aplicativo. E ficou no hotel mesmo. Então a gente só voltou a sair hoje. E nós estamos aqui na Casa da Ipiranga, mais conhecida como Casa dos Sete Erros. Por quê? A máscara está caindo aqui, né? Casa Petrópolis, né? Casa Petrópolis também? Porque a casa, aqui atrás que vocês estão vendo, ela tem algumas falhas de assimetria, que são falhas propositais. Então, essa janela aqui é diferente dessa. Essa janela é diferente dessa. A porta é diferente. Enfim, ela tem alguns errinhos, que são os errinhos propositais de uma construção que é do século XIX. Enfim, então, por isso que chamam de Casa dos Sete Erros, né? A Duda vai complementar aqui, que ela está doida para falar. E a minha máscara não para de descer. Espera aí, que eu vou passar para ela. Tiago, como vocês podem perceber nos vídeos anteriores, é o cara da máscara torta, né? Eu queria falar isso aqui para vocês. Agora que ele deixou, né? Ele deu a deixa da máscara caindo. Também tem máscara caindo, máscara torta. Assim, é uma coisa muito boa, gente. É que eu tenho um rosto muito grande, eu sou cabeçudo. É uma nova modalidade. É uma nova modalidade. Bom, galera, mais uma noite que a gente resolveu ficar aqui dentro do quarto. Primeiro, porque está frio. E segundo, porque a cidade está com algumas restrições de circulação e de horário dos estabelecimentos. Então, a gente resolveu pedir delivery. E eu estou salivando assim, porque a gente está comendo aqui dentro do quarto. A gente está comendo uma pizza. Quem já viu o último vídeo já sabe qual pizza que a gente pediu, né? A gente pediu uma pizza de um restaurante que fica aqui perto, chamado Difarina, que é um restaurante muito famoso. Ele é muito bem avaliado pela galera, muito bem recomendado pela galera aqui do hotel. Então, a gente resolveu pedir ele. E está maravilhoso, gente. Maravilhoso. Barato. A gente pagou 50 reais na pizza. É uma pizza média. Para um casal serve perfeitamente. Perfeitamente. E a gente pediu dois sabores. Um que é uma calabresa artesanal. Que eles chamam de quê? Castelão? Castelões. Castelões. E a gente pediu de farina, que é uma pizza de presunto de parma com rúcula. Maravilhosa, maravilhosa. E a gente está aqui, gente. Então, nas restrições, a gente recomenda muito que vocês peçam delivery. Experimentem e degustem os pratos e os restaurantes da cidade que você visita, né? Todos estão entregando aqui. Exatamente. E o seu hotel, o hotel que você vai ficar, provavelmente também vai entregar. Então, enfim, galera, comam, apreciem, venham para a Petrópolis. E amanhã de manhã a gente vai mostrar mais dessa cidade linda. E que está fresquinha, está fria para caramba, né? Ela não para de comer. Então, vamos embora. Bom dia, amor. Bom dia. Mais um dia em Petrópolis. Nosso último aqui no Hotel Regia. Mas a gente ainda vai ficar mais dois dias aí para fazer um guia completo para vocês. A gente amou a Petrópolis. A gente só vinha em bate e volta. É a primeira vez que a gente ficou hospedado. Então, vamos ter vários conteúdos aí. A gente vai num lugar hoje que não é tão conhecido. Está começando a ficar conhecido agora. E vocês vão acompanhar. É um lugar lindo, 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 lindo. E tem mais comida hoje, né? Ah, eu preciso falar isso? Que tem comida? Sempre tem comida nesse canal. Então, para começar o café da manhã aqui no Jardim, como sempre. E depois a gente vai dar mais um rolê maneiro para mostrar para eles, né? Comida, comida, comida. Então, vamos embora? Então, vamos embora. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O orquidário Binot foi construído no século XIX, quando o francês Jean-Baptista Binot veio para o Brasil, a convite de Dom Pedro II para fazer os Jardins do Palácio de Verão, atual Museu Imperial. Dom Pedro gostou tanto do resultado, que resolveu doar terras do bairro do Retiro para o francês Binot. E surgiu o orquidário Binot que a gente conhece hoje. Galera, são centenas de plantas sendo vendidas e cultivadas. Centenas não, diria milhares de plantas sendo vendidas e cultivadas aqui no orquidário Binot, o mais antigo do Brasil. O que vocês estão fazendo? Tudo bem! Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Eu já sou o dono do canal Queimando eu sou eu agora Mentira Mas a gente vai ficar aqui apreciando um pouquinho Pegando esse sol Fazendo umas fotos, né? Sim Eu tô filmando de celular pra ser mais prático, né? Mas enfim Fiquem com as imagens aí Daqui a pouco a gente volta Partiu da pára E aí E aí amor, chegamos em Taipava Chegamos em Taipava A gente veio em busca do outro guarda-chuva A gente descobriu que Comendo aqui nesse restaurante Faustino Eles oferecem um guarda-chuva Pra que a gente possa tirar foto aqui no teto de guarda-chuvas, né? Sim Então a gente só tá esperando as pessoas saírem Pra poder tirar, né? É, porque elas estão aqui bem paradas pra caramba, né mano? É, pois é Vamos tentar? Bora Então vambora Nossa última parada da viagem É aqui Às margens da BR-040 No castelo de Taipava O único castelo medieval das Américas O castelo foi construído na década de 20 E hoje, além de um importante ponto turístico de Taipava Ele abriga hotel, restaurantes, lojinhas e eventos Você pode fazer o seu evento aqui também, sabia? O que é um bom dia?